Música Salve galera, tudo bem? Gente, hoje a gente vai fazer 11 questões de transformação física e química da matéria, tá bom? Esse assunto galera, essas questões na verdade, elas vão estar disponíveis pra vocês em um PDF que eu vou estar distribuindo assim que o canal alcançar a marca de 5 mil inscritos, então se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá bom? Então vamos lá galera, vamos fazer 11 exercícios desse assunto aí A primeira questão, a questão da Marquinhos de São Paulo, diz o seguinte A alternativa que contém um fenômeno físico observado no dia a dia é Então galera, ela quer que você identifique apenas um fenômeno físico, aquele que não modifica a matéria, que a matéria não perca a sua identidade O bizu da química é o seguinte, geralmente as questões, quando vão estar trabalhando essa questão de transformação da matéria Elas vão sempre que querem que você relacione um fenômeno físico a uma mudança de estado físico Toda mudança de estado físico é uma transformação física da matéria, é um fenômeno físico, tá bom? Então letra A, queima de um fósforo Queimar o fósforo modifica o fósforo, modifica, né? Então aqui é um fenômeno químico B, o derretimento do gelo O derretimento do gelo nada mais era do que uma mudança de estado físico O gelo estava no estado sólido, está passando para o estado líquido Então aqui tem uma transformação física da matéria, um fenômeno físico Então a resposta da primeira é B de bola A, C, a transformação do leite coalhado O leite está se transformando em coalhado Fenômeno químico O desprendimento de gás Qualquer desprendimento de gás é uma evidência de transformação química Letra D está eliminada E o excursimento de objetos de cobre, mudança de coloração É uma evidência de transformação química também Então a única que não é química aqui, que é física, né? É a letra B de bola Tá bom, galera? Segundo a questão da Universidade Federal de Pernambuco Fala o seguinte Considere as seguintes tarefas realizadas no dia a dia de uma cozinha E identifique aquelas que envolvem transformações químicas Então ela quer que você identifique aí quais são transformações químicas dessas cinco aí Então vamos lá Aquecer uma panela de alumínio Galera, eu aquecer a panela vai fazer o alumínio deixar de ser alumínio? Não, né, galera? A gente vai continuar sendo alumínio Então aqui é física, está eliminada Acender o fósforo Acender o fósforo Eu vou transformar Vou modificar o fósforo Vou, galera Então aqui é o quê? Aqui é química Essa é a resposta Ferver água Ferver água Vai fazer a água se transformar em outra coisa? Não Então aqui é física Quarta Queima do açúcar para fazer caramelo Queimar o açúcar Vai modificar o açúcar? Vai, galera Ele vai se transformar em caramelo Então a gente tem aí também química Tá bom? E a cinco Fazer gelo Fazer gelo não é mais sério que fazer água Mudar de estado Tá bom? Cair no estado sólido no caso Então aqui é física Então como química a gente tem a dois e a quatro A dois e a quatro está na alternativa a B de bola De novo B de bola Demais aí está completamente eliminado Próxima questão também da Universidade Federal de Pernambuco Fala o seguinte Em quais das passagens grifadas abaixo Está ocorrendo uma transformação química Então você tem algumas frases grifadas, né? Ela quer que você identifique quais são químicas desses quatro aí Então vamos lá Primeiro O reflexo da luz nas árvores O fato da água refletir a luz Isso vai fazer a água deixar de ser água? Ela vai se transformar em outra coisa? Não Então aqui é física, tá bom? Não é química A chama da vela Galera, o fato de eu acender uma vela Vai modificar a vela? Vai A vela vai se consumir Então aqui é uma transformação química da matéria Terceira O gelo derretendo O gelo derretendo é mais do que uma mudança de estado físico A água está no estado sólido Vai passar para o estado líquido Então aqui é uma transformação física também Quarta Com o passar dos tempos Tá, a frase que nos interessa é essa Tesouro enferrujando É, uma tesoura enferrujando Modifica a tesoura, galera Uma tesoura enferrujada para uma tesoura normal Sim, né Ela se foi se deteriorando com o tempo Então aqui também é química, tá? E um conselho, galera Grava essa palavra aqui Sempre que você vê enferrujamento Isso é uma evidência de transformação química, tá? Está acontecendo uma reação chamada de oxirredução aí Que a gente vai ver futuramente Então como resposta de química A gente tem a 2 e a 4 Então a resposta tem que ser o quê? 2 e 4 está na alternativa D de 2 Então resposta D de 2 Tá bom, galera? Quatro questões da Universidade Federal de Uberlândia Fala o seguinte Analise os processos a seguir Marque aquele que não representa uma transformação química Então, galera Ele não quer que represente uma transformação química Não é para achar química É para achar física, tá bom? Vamos lá Oxidação de ferramenta Galera Oxidação é um tipo de reação química A gente vai estudar de oxirredução futuramente Ela é um tipo de reação química Então é uma transformação química na matéria, tá bom? Grava esse nome aqui, tá bom? Sempre que aparecer ele Você fala que é transformação química B Queimar a floresta Queimar a floresta modifica tudo, né, galera? Infelizmente é um acidente aí Mas é o quê? Um fenômeno químico também Então essa aqui não é a resposta A evaporação do águro A evaporação do águro Nada mais era do que uma mudança de estado físico O águro que está mudando de estado Então se ele está mudando de estado Nós estamos diante de uma transformação física da matéria E essa é a resposta Essa aqui não é química A D Digestão de sanduíche Qualquer coisa relacionada à digestão, galera Ocorre vários fenômenos químicos Várias reações químicas dentro de você Dentro da gente Então isso sim é uma transformação química Então o único que não é química É a letra C De coração Que é a resposta da alternativa A4 Aqui está a questão da PUC do Paralá Uma questão aí de 2010 Fala o seguinte Os fenômenos a seguir São exemplos de fenômenos químicos Então ele te deu de 1 a 5 Alguns que são fenômenos químicos Ele quer que você identifique eles Então vamos identificar O vinho que é transformado em vinagre Pela ação dessa bactéria bonita aqui O leite que é transformado em coalhada Pela ação dos micro-organismos bonitinhos aqui Então galera, olha só O vinho se transformou em vinagre E o leite se transformou em coalhada Se uma coisa se transformou em outra Nós estamos diante de uma transformação química da matéria Então esse aqui é químico Esse vai estar na resposta A segunda A planta captura CO2 Que é o dióxido de carbono Da atmosfera e o transforma em seiva Liberando gás oxigênio Olha só, então A planta captura o dióxido de carbono Transforma ele em seiva E ainda libera gás Está transformando em outra coisa Está liberando gás São evidências de transformação química Então a 2 também é química Terceira O processo de digestão De novo, qualquer coisa relacionada à digestão Galera É transformação química Sem dúvida Tá bom? Então essa 1, 2 e a 3 são químicos Quarta O imã atrai limar de ferro Sobre ação magnética Galera, o fato do imã atrai limar de ferro Vai fazer limar de ferro Deixar de ser limar de ferro Não vai se transformar em outra coisa Não, então Isso aqui é um fenômeno físico É possível transformar metal, cobre Em fios e lâmina Olha só, então Eu posso transformar o cobre Em fios de cobre E lâmina de cobre Mas o cobre vai deixar de ser cobre? Não Então é uma transformação física também Então como química A gente tem a 1, a 2 e a 3 E a letra A fala Apenas 1 e 2 Estão corretos, está eliminada A B fala apenas A 1 está corretos, está eliminado A C fala que todos estão corretos, está eliminado A D fala apenas A assertiva 2 está corretos, está eliminado E a E fala A assertiva 1, 2 e 3 estão corretos Então essa é a resposta aí De Enem Tá bom? Então questão em chiclete também Sexta questão Da PUC de Minas Gerais 2007 Fala o seguinte Considere os experimentos equacionados Então tu tem os experimentos ali De 1 a 6 Ele pede o que? Assinar aquele que representa Fenômenos químicos Tá bom, então vamos lá A água se transformou Em gás hidrogênio E gás oxigênio Então galera Isso aqui é a água Que é gás hidrogênio E gás oxigênio Fenômeno químico Tá bom? Fenômeno químico Que é o que ele quer A segunda é gelo E água Olha só Aqui você tem o gelo Que é água no estado só E aqui você tem água no estado líquido Só houve o que? Mudança de estado Se é uma mudança de estado É uma transformação física Na matéria Então isso aqui não é químico Terceira Papel liberou gás carbônico E água Olha só Então aqui nós temos diante Uma transformação química também O iodo no estado sólido Passou para o iodo no estado gasoso Se houve apenas mudança de estado Uma transformação física Da matéria Que tá eliminado Quinta Vinho Que se transformou em vinagre Aqui também uma transformação química Isso aqui entra na resposta A barra de ferro Que ficou enferrujada Também uma transformação química Então como resposta A gente tem que achar 1, 3, 5 e 6 Então vamos procurar aqui A letra A A gente tem 1, 2 O 2 está eliminado Não é Isso aqui está eliminado Aqui tem 1, 3, 5 e 6 Exatamente isso Tá galera 1, 3, 5 e 6 Resposta B de bola Os demais aqui Está completamente eliminado Tá bom? Sétima questão Da Unesp Fala o seguinte A elevação da temperatura De um sistema Produz geralmente Alterações Que podem ser interpretadas Como sendo devidas A processos físicos Ou químicos Medicamentos Em especiais Na forma de soluções Devem ser mantidos Em recipientes fechados E protegidos do calor Para que se evite A evaporação De um ou mais De seus componentes 2 A decomposição Consequente Diminuição Da quantidade Do composto Que constitui o princípio ativo 3 A formação De compostos Indesejados Ou potencialmente Prejudiciais A saúde A cada um Desses processos 1, 2 e 3 Corresponde Um tipo De transformação Classificada Respectivamente Como Então galera Ele quer o que? Que você analise Essas três frases Aqui da 1, da 2 e a 3 E diga se é um fenômeno físico Ou um fenômeno químico Tá bom? Então vamos lá Evaporação De um ou mais De seus componentes Galera Evaporação Mudança de estado Toda mudança de estado É um fenômeno físico Então a primeira é física A continua A B continua C está eliminada D está eliminada E está eliminada Com isso você já tem 50% de chance de acertar Segunda A decomposição Olha de novo Decomposição Sempre que aparece a palavra Decomposição É uma transformação química Da matéria Então a segunda tem que ser química Então com isso a resposta já é B de bola Física química Aqui fala a física de nona letra A Está eliminada Vamos confirmar que a última é química Galera Formação de novos Formação de compostos Formou alguma coisa galera É transformação química sem dúvida Então realmente Resposta B de bola Oitava questão O PUC do Paraná também Fala O sistema natural Mantém parte de sua regulação Por meio de desencadeamento De fenômenos físicos e químicos Qual das situações a seguir Corresponde a um fenômeno químico A decomposição da matéria orgânica Evaporação das águas de um lago Chuva, ovário e erosão Então galera O único aqui que é químico É a decomposição Falei grave a palavra A decomposição Vamos dizer em bom português A morte quase de um sistema Sempre é por várias reações químicas A evaporação da água Mudança de estado A chuva Nada mais é também do que a água Mudando de estado O ovário Que é a condensação do vapor de água Da atmosfera E a erosão Que é um processo de desgatação do solo Em especial causado pelo vento E pela chuva Então o único que é químico É a letra A De amor Tá bom? Nona questão Também da PUC de Minas Gerais Em Minas Gerais Faz muitas questões Considera os fatos Representados a seguir Um pedaço de isopor flutuando na água O açúcar se tornando caramélico Quando aquecido acima do seu ponto de fusão O ferro se dissolvendo em ácido clorítrico Com liberação de gás Um sal se dissolvendo Colocado em um copo Com água quente Um prego sendo atraído por um imã São fenômenos químicos Então ele quer que você identifique Quais são os fenômenos químicos Então vamos lá Um pedaço de isopor flutuando na água Galera, o fato dele flutuar na água Vai fazer ele virar outra coisa? Não Então esse aqui é física Essa está eliminada Ele quer químico O açúcar se tornando caramelo Opa, o açúcar virou caramelo Fenômeno químico Uma coisa se transformou em outra Terceiro O ferro se dissolvendo em ácido sulfúrico Com liberação de gás Olha só Houve liberação de gás Liberação de gás É uma evidência de transformação química Então a dor também é resposta Quatro O sal se dissolvendo em quando se coloca em um copo Com água quente Galera O fato do sal se dissolver Não é um fenômeno químico Mas sim um fenômeno físico Como falei para vocês gravarem lá A dissolução Então isso aqui é um fenômeno físico Não químico O sal não vai deixar de ser sal Para ele estar dissolvido na água Tá bom A quinta Um prego sendo atraído por um ímã Tanto faz galera O fato do prego ser atraído por um ímã Não vai fazer o prego se transformar em outra coisa Então aqui é um fenômeno físico Então como químico A gente só tem A2 e A3 Aqui é a resposta A letra A está eliminada A letra B está eliminada A2 e A3 Resposta C De coração A D aqui fala A2 e A4 Está eliminada Então a questão é chiclete Tá galera Próxima questão décima aqui Da UFV Minas Gerais Fala o seguinte Analisa os itens a seguir O aquecimento de uma mistura de água e sal De cozinha até a secura A fermentação do caldo de cana A adição de um comprimento efervescente de água Provocando a liberação de um gás Digestão dos alimentos E a adição de álcool em água São fenômenos químicos Apenas aqueles representados pelo item Então vamos lá Vamos ver quem é químico aqui O aquecimento de uma mistura de água e sal Até a secura Galera Se tu aquecer O que vai acontecer? A água vai evaporar E o sal vai ficar lá no recipiente Isso é uma mudança de estado Simplesmente Então é uma transformação física da matéria Fermentação Opa Fermentação é um fenômeno químico Isso aqui é a resposta Terceira Adição de um comprimido efervescente de água Provocando liberação de gás Opa Liberou gás É um fenômeno químico Isso aqui também é a resposta Digestão dos alimentos Como eu falei galera Digestão é um fenômeno químico Acontece várias reações dentro de nós E a adição de água em álcool Tanto faz se adicionar água em álcool Isso não vai formar outras coisas Então isso aqui é um fenômeno físico Então como químico a gente tem Fermentação a 2, a 3 e a 4 Então a resposta galera Aí vai ser qual 2, 3 e 4 2, 3 e 4 É a resposta A de amor Os demais aqui falam 1, 2 e 3 2, 3 e 5 1, 3 e 5 3, 5 3, 4 e 5 Então a resposta A de amor Tá bom? Questão 11 aqui da EFEI de Minas Gerais Fala o seguinte Quando uma substância muda de tamanho, forma, aparência ou volume Sem alterar a sua composição Galera, ela mudou de tamanho, mudou de forma, aparência O volume dela foi alterado Mas sua composição química foi constante Se a composição química foi constante Significa que a matéria não perdeu a sua identidade Se ela não perdeu a sua identidade Nós estamos diante de uma transformação física da matéria Então resposta A de amor Letra B fala químico A C nuclear Que é um absurdo E a D fala todos os anteriores Estão corretos Está eliminado Então meus amigos É isso Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para poder distribuir essas questões Para vocês Bem resolverem esse comentário Vejo vocês na próxima aula Onde a gente vai fazer mais exercícios De algum dos assuntos Que a gente trabalhou no nosso módulo De introdução aqui Forte abraço a todos E até mais